Olá turma, como é que é? Eu sou o Vitor 360 e sejam bem-vindos ao último ESC Vitor 360 de 2017 Termite a lenda do meu coração, é verdade, eu não estou em estúdio, não, é Natal, é Natal, eu saí do meu estúdio, que por acaso é um escritório ali ao fundo, para vir para a minha sala, é onde eu estou, onde está esta fantástica ave de Natal, digam lá que o meu ar de Natal não está bonita, portanto, talvez em parceria com o Continente, obrigado senhores do Continente, vocês foram muito fixos, mas isto é para fazer publicidade, não, nem é a Canon, eu simplesmente estava sentado e pensei assim, não, está na altura de eu gravar um videozinho para a minha turminha e nada melhor do que fazer um ESC Vitor 360, vou responder a todas, todas as vossas perguntas, sem tirar, nem foi, telemóvel está aqui na minha mão e eu vou começar pelas perguntinhas turma, não se preocupem não vai aparecer aqui em baixo a perguntinha, nada disso, aí vou dizer o nome da pessoa e vou responder às perguntas todas, portanto, vamos começar pelo Instagram, se ainda não me saís o Instagram é este aqui, podes ir seguir, só chegar lá, só chegar lá, pronto, é isso mesmo, diz assim, a Tati Girl diz, já que fizeste a árvore de Natal, está aqui a minha árvore de Natal, bem linda, tem 1,80m, portanto, vocês terem uma ideia, eu tenho 1,70m, minha árvore de Natal, minha árvore de Natal, está em cima de uma mesa de boqueia e ainda deve ter para aí mais 50cm de setembro, é, quem em uma casa diz que tem um pé direito de 2,80m. Por que decidiste criar um canal do Youtube? Diz o MiguelFF34. Bem turma, eu decidi criar um canal do Youtube porque isto é uma pergunta difícil de responder, mas eu explico, eu gosto muito de comunicar, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de estar, partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia com vocês e ter criado um canal do Youtube fez com que eu pudesse me aproximar ainda mais de vocês, não pela fama, não pelo dinheiro, porque sinceramente, é algo que não, é que eu vou te explicar, não, não é algo que me atraia, tipo a fama e o dinheiro, eu faço isto por gosto e porque realmente adoro fazer Youtube e turma, sem dúvida nenhuma, fazer Youtube é muito fixe. A Raquel Costa diz assim, qual o teu objetivo no Youtube? Se pudesses mudar uma coisa no Youtube, o que seria? Manda abraço para a Raquel Costa e para o Daniel Securi, Securi, desculpa Daniel, continua o bom trabalho. Bem, qual é que é o meu objetivo no Youtube? O meu objetivo no Youtube turma é muito simples, é fazer aquilo que gosto, é de invertir-me, é dividir-vos e acima de tudo é partilhar experiências e momentos bons, eu acho que é um bocado o meu objetivo. O que é que eu mudava no Youtube? Ui meu Deus, bem, o que é que eu mudava no Youtube? Eu acho que mudava acima de tudo a forma como o Youtube está nesse momento, não apoia os Youtubers pequenininhos, não dá valor aos Youtubers pequenininhos, o que interessa é os Youtubers grandes, é quem dá maior rentabilidade, eu sei disso, esta é a grande realidade, o próprio Youtube assumisse que dá destaque aos vídeos que lhes dão maior rentabilidade financeira, como é óbvio, o Youtube é uma empresa e como uma empresa tem que gerar capital, porque só assim é que é possível ter retorno financeiro. Gostava também que o público que vê no Youtube pudesse ser um bocadinho mais consciente daquilo que é e não simplesmente olhar para as coisas e dizer Isto é giro, vou fazer igual porque 99% do que se passa neste Youtube é mentira, portanto é uma questão de consciência de cada um de nós. Acho que tentava que os Youtubers fossem mais unidos e que não se fossem tão estrelas e divas como a maioria ou 80% deles são. Pelo menos somos aqueles que têm acima dos 30 mil subs, que têm a mania que são estrelas. O Vasco Mourado28 diz a coisa mais estúpida que as tuas gatas fizeram, manda abraço Vasco Mourado. Abraço Vasco, sei que estás em Manchester. Manchester? Portanto, um abração para o Manchester, para London, quiçá em 2018 não fizeram uma surpresa boa, não sei, fica aqui no secreto dos deuses. Bem, as coisas mais estúpidas que a minha gata já fizeram, a Diana não faz muita coisa estúpida, é uma princesa, então como princesa tem que manter o seu estatuto de realeza, não é? Portanto, calma, não vamos aqui misturados. A Agatha, essa só faz bullshit, realmente, é uma gata que passa o dia, acorda a fazer disparates, deita-se a fazer disparates, quando dorme sonha no disparate vai fazer a seguir, portanto é natural. Ela faz muitos disparates, acho que a coisa mais parva que ela fez foi mandar esta árvore na talaxão, até à data. O João Nunes Lourenço pergunta, namoras com alguém? Sim, namoro. E ele pergunta também, o que fazes no dia-a-dia sem ser trabalhar no YouTube? Eu trabalho numa agência de comunicação, como toda a gente sabe, publicidade, diferenciadores. Faço sugestão de comunicação, faço publicidade, criação de campanhas, produção de eventos. Como fiz no Lisboa Games Week, encontrei muitos de vocês no Lisboa Games Week. E basicamente o meu dia é passado, como muitos me acompanham no Story, às vezes em casa a trabalhar, outras vezes em reuniões de um lado para o outro. Ou quando tem eventos, tem eventos também de um lado para o outro. Basicamente é um bocado que eu faço no meu dia-a-dia, é isto. Feliiz Fab pergunta, quem foi a tua inspiração para criares um canal de YouTube? Manda abraço a Dot. Abraço e beijinhos, porque és uma rapariga do meu teu perfil. A minha inspiração para criar o canal de YouTube? Eu tenho vários YouTubers que me inspiram. Desde o PewDiePie, desde o Felipe Neto. Fora outros YouTubers que eu vejo que me inspiram. O Casinense, por exemplo, é um YouTuber que eu vejo todos os dias religiosamente e que adora a forma como ele edita os vídeos e a forma como ele faz conteúdo. Eu não preciso fazer conteúdo de bullshit para ter bom conteúdo. Diana diz, qual os seus objetivos para 2018? Bem, 2018 é um ano que eu espero que seja mágico. Mágico e quando digo mágico, digo que seja um dos melhores anos de sempre para mim. Eu gostava muito que o meu canal crescesse. Eu gostava muito de chegar aos 100 mil inscritos até ao final do próximo ano. Não sei se vai acontecer. Não sei se estarei no YouTube para ver isso acontecer. Eu quero muito que vocês vejam o vídeo que eu vou lançar na sexta-feira. Eu chamei-lhe Metas para 2018. Depois, o que mais gosto no Natal? A árvore de Natal, não é? Minha árvore de Natal durou 4 horas a fazer, é verdade. Se for a juntar às 2 horas e meia que eu podia voltar a refazer a árvore, aquela que eu gostava por causa da Agatha. Estamos a falar em cerca de 6 horas e meia a fazer uma árvore de Natal. Tranquilo. Gosto de decorar a minha casa, a minha casa do Natal decorada com o Natal. Na cozinha, na casa de banho, aqui na sala. Gosto muito da cena do Natal. Gosto de ter a família. Gosto de cozinhar para a minha família. Gosto de cozinhar para os meus amigos. Gosto de ter uma mesa cheia de boa comida, bom vinho, bons espermantes, bons doces. E acima de tudo, ter e guardar boas memórias deste Natal. Porque poderá ser o último Natal que eu acessarei com a minha avó. E quero guardar boas memórias. Eu quero proporcionar-lhe o melhor Natal de sempre. Não comprei presentes. Não comprei presentes e nem vou comprar presentes para ninguém. Porque acho que o Natal não tem que ser obrigatoriamente uma caixa com algo lá dentro. O Natal tem que ser sim, especial, mágico, brutal, maravilhoso. Tem que ser único. Agora, eu deixei uma pergunta... Há muitas perguntas que são repetidas e que têm muito a ver com o YouTube. Por isso, olha, que eu não vou responder. Mas há uma pergunta que me deixaram por mensagem privada que eu vou responder aqui. E vou responder porque está na altura de eu responder a esta pergunta. Deixem-me só encontrar o screenshot da pergunta que diz... Vives com alguém? Vivo. Eu não vou dizer o nome da pessoa porque ela pede-me para não dizer o nome, mas diz assim... Vou-vos ler exatamente o que é que está aqui escrito. Olá! Gosto muito de ti. Gosto muito do teu canal. Aceito-te como és. Aceito-te o homem que és. Mas já percebi por todos os teus stories, por todos os teus vídeos, que alguma coisa não está bem. E gostava de que pudesses revelar a toda a gente a tua orientação sexual. És ou não és gay? Gosto muito de ti. Turma! Vamos cá ver se a gente se entende. Eu não tenho que estar... Como é que isto... Eu não tenho que ter um rótulo. Ok? Se sou gay, se sou hétero, se sou bi... Whatever. Todos nós... Todos nós? Todos nós turma temos o direito de ter escolhas e de fazer as escolhas que nós quisermos. E acima de tudo nós temos que escolher ser felizes. Eu nunca partilhei convosco o meu lado pessoal da minha vida. Eu nunca... Nunca partilhei ao ponto de vocês perceberem com quem é que eu namoro. É uma dúvida que persiste há muito tempo. Eu vou responder esta pergunta e vou responder esta pergunta porque está na altura de responder. Sim. Eu namoro. Sim. Eu namoro há 4 anos. Eu namoro há tempo suficiente para vos dizer que sou estupidamente feliz. Eu namoro com um ser humano lindo, único, perfeito, que me faz feliz todos os dias. Eu acho que com isto já respondi à vossa pergunta. Eu acho que com isto já respondi à tua pergunta e à pergunta de muitos de vocês. Sem rótulos, sem adjetivos, sem significados, sem carinho. Todos nós temos a possibilidade e todos nós temos que ser felizes. Acima de tudo, ao primeiro argumentário homofóbico, à primeira boca, à primeira cena, vocês são banidos das redes sociais todas. Estou completamente a burrifar. Menos um, mais um, é-me completamente indiferente. Só simplesmente quem quiser apoiar e quem quiser continuar a fazer parte da turma faz, quem não quiser, há um botão que se chama UNSUB, UNFOLLOW. Estão completamente à vontade. E é isto. Foi o último ESC VITAR 360 do ano. Eu espero que tenham gostado. Eu tenho alguns vídeos muito especiais preparados para vocês. Vídeos que me fizeram comover muito. Vídeos que me são muito especiais. Turma, beijinhos. Partem-se bem. E para o ano, fazemos um ESC VITAR 360 2018. Tchau turma.